É, hoje em dia muitos julgam falar que casamento é algo falido e não é, casamento é a dança de Senhor Então quando Deus restitui uma família, quando Ele constrói uma família, é a coisa mais bonita do mundo Então vem a família, vem o filho, que Deus venha abençoar vocês, a palavra de Deus vem Nós temos que ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, e é do começo, é aqui dentro, quando Ele está dentro da barriga da mãe Já profetiza, que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse chá de panela, de panela de sala, né? Chá de cozinha, de panela, que Deus venha abençoar vocês, que vocês venham crescer junto Deus deve trabalhar no ar de vocês, no casamento de vocês, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está Amém? Vamos descer as mãos Vamos dar a cabeça Pode, pode Amém 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 Amém